Isabel em campanha! Aquele abraço, me deu beijo e me cegou Meu controlezo, o sustento se enrolou Amiga, não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Bem amiga, então vamos parar por aqui Vou de poupada, despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também gosta de choro, tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas a olhada Não vou negar, que você tem saudade sua Que sabe se a gente continua, a gente continua Vou subir a, me declaro pelos bares da rua E esculpindo seu rosto na lua Seu rosto na lua Amiga linda Que serve o dia vim, amada minha Que serve o dia vim, amada minha Bem amiga, então vamos parar por aqui Vou de poupada, despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também gosta de choro, tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas a olhada Não vou negar, que você tem saudade sua Que sabe se a gente continua, a gente continua Amiga linda Que serve o dia vim, amada minha Que serve o dia vim, amada minha Amiga linda Quem serve o dia vim, amada minha Quem serve o dia vim, amada minha